E aí pessoal, aqui é o Metal Bear e Void, Lockbar e Arcanthes, e aí com um arco de Arcanthes, ok nós estamos aqui na busca pela comida no nosso Lockbar, Starbound e bora continuar aqui, nosso objetivo inicial para esse episódio é fazer uma plantação, onde que estava aquela mini base que a gente fez? É, foi desfeito eu acho, mas é bom a gente fazer exatamente onde a gente dá Bindal, aqui ó, aqui ó, mas aqui também é um lugar bom na real, porque tá perto de casa, eu vou caçar um pouco de carne, tá? Tá, eu vou cavando aqui, vocês vão lá que eu tô com a enxada, assim que eu acertar uma flash, se trouxer umas sementes também é bom viu, a carne no caso é só não, mas tipo, a chance maior é só com essas armas tipo, Shark Flash e tal, Tá bom, eu vou tentar aí outro bicho maior, isso, tem um bicho bem maior pra baixo aqui ó, se vocês acharem plantas que dão fruta, alguma coisa assim, já quebra ela e traz pra cá Arcanthes, você tá onde? Ah, pera aí, eu tô aqui em outro lugar, ah não, tá, ah eu vou plantando então, faz um caminho aí, é, eu tô achando, achei milho aqui, pode, você me fechou o seu, faz um caminho, é a mesma planta Aí tá, pronto, agora é só plantar em qualquer canto aqui, eu tenho também um regador, e aí é sucesso, aliás eu vou deixar ter regado o chão aqui, é só botar a planta em cima Achei milho também Inclusive, tirar você Pode ficar aí Pronto, deixa eu ver Comida, né Carrot Seed, vai ter uma aqui É, eu tô com alguns seeds, daqui a pouco eu vou ir É, só tem duas aqui ó Eu tô com um Arroz, trigo, batata Só plantar, se for seed, é só botar Precisa Nossa, eu tô com muita fome Comprar o cup no doce Eu tenho, eu tenho uma carne aqui, que se cozinhar dá bastante, gastar bastante fome, eu acho Ah, eu tenho é wheat, ah não, mas eu tenho um cookie, um canned food, nossa, canned food dá quase tudo, hein Aham, porque tem que comer só quando eu tiver com fome mesmo Sério Eu tenho, ah, eu achei uma pod aqui Tá, eu tô seguindo o void aqui pra ver se a gente acha Aqui é milho É milho Então, vão, vão, vão pro outro lado, que eu já fui pra direita A gente tá indo aqui pro outro lado Eita fuck Então eu tinha ido pra esquerda Ah, você foi pra direita? É, eu tô indo pra direita A gente é indo pra esquerda, pra esquerda da outra vez Mas a gente ignorou o maior par das p... Tá, eu tô aqui embaixo O subsolo da direita embaixo Até porque a gente pode achar, é difícil Mas dá pra achar comerciantes nesse mundo aqui E eles podem vender comida Entendeu? Galera, vale, vale notar Que tipo, a gente fez algumas armas e tal Por exemplo, eu fiz uma espingarda, uma espingarda, não Uma automática aqui, eu fiz a mesma pro void Não sei se eu fiz pro arcantes Não Pistola Eu fiz pro pistola Não pistola só O arcantes gosta de pistola Pistoleiro Aham Gostei do rifle, cara Tô matando os passarinhos aqui É, também curti Opa, achei algo aqui, galera Ah, agora eu lembrei O que? Eu lembrei pra que a gente precisa do fragment cores Por causa que o terminal agora Que vai pro outpost, ele fica no mundo Ele não fica no sistema Ah, então ele tá aí Então tem um terminal pra direita Que eu preciso de 20 core fragments Eu vou lá de cima A gente vai pro outpost Enquanto isso, eu vou continuar andando, achei aqui Tá, vou lá de cima pegar os core fragments Quer dizer, eu tinha... tava comigo, não lembro Daqui a pouco eu vou aí, vou terminar a minha jornada aqui Procurando umas plantas Vocês colocaram os core fragments em algum lugar Ah, não, tá aqui já Só precisa de 20 Aham, só 20 Você não tem não, arcantes? É, deixa eu ver Porque não tá aqui Não, ah tá, você deixou aqui Deixa eu descer Tô levando 40 arcantes Inclusive você pode se transportar pra onde eu estou Nossa, que lag doido Pra esse lado aqui, ó Onde eu potei meu arco Olha, os bichos estão com câmera lenta Aham, aqui também Os bichos estão com câmera lenta, que louco Será que foi quando eu teletransportei? Ah, legal Ok, uou, que doido, mano Olha, é free kill Uou Mais cancer picknaps Ok Se quiser se transportar pra cá Ativei E agora? Se você pegou essa mensagem, você tem o gateway, por favor Encontre pra vir e me achar Core Fragments Acabei de ir Fui teleportar Fui seco Peraí, Void, você tá teleportando pra... Então, um segundo Vou plantar a planta que eu achei e vou teleportar pra você Então, porque eu tô em outro mundo agora Dá pra você teleportar pra mim? Eu acho que ele consegue, sim Vamos ver Ué, eu teleportei aqui de volta e não sei se eu te volto É pra cá Por favor, vem Vocês estão ignorando a história? Eu tô lendo, pessoal Por favor, vem Eu preciso de ajuda urgentemente O universo depende disso Use esse portão antigo e me encontre, blá blá Eu não li o resto Tá muito esquisito o lugar onde eu apareci aqui Vem pra direita Ah, eu teleportei de volta onde eu tava Antigamente a gente não tinha isso, né? A gente teleportava no mundo e voltava no mesmo lugar sempre Tá, eu tento teleportar direto pro metal Depois eu planto as coisas As comidas custam caro, galera Eu acho que não vale a pena... Aí, pode pra direita Não vale a pena gastar... É, cuide com as armas aqui, tá? É, senão os guardas vão... Eles vão ficar putas Ele tá muito bem Não adianta nada olhar as coisas que eles não vão achar nada Ah, eu achei um papel Ué... Sog paper Ei, não adianta nada Ei, achei um papel Tá, ali em cima tem um negócio de tech ali Ah, eles tá quebrados aqui Não tinha esse negócio desse antigamente existia? Pois é Isso aqui já existia Só que algumas coisas estão diferentes Olha Tipo aqui, essa parada aqui não existia Uau, a gente pode atualizar nossa cabeça É... What? Na real O que parece que dá pra fazer é o seguinte É... Os NPCs que vendem as coisas A gente tem que... Liberar eles Entendeu? Alguém tem barra de cobre? Não Ah... Tem copper bars Vamos dar uma quest Pois é, eu peguei a quest Eu tenho Aceitei Tem uma quest com um pinguim aqui Bartender Agora... Só que... Eu não entendo tanto em inglês Ah, ele quer... Ele quer que eu teste a tecnologia de dash Vamos testar Aceitar Vamo... Vou morrer aqui Tá, eu vou fazer o teste aqui do... Aqui ó Cadê o pinguim? Lá tem um que dá uma quest Lá pra lá Pra direito? Aham Nossa, tá um pra cada lado, mas vamo lá Mas é, todo mundo... Cada um em uma coisa Esse cara quer 10 copper bars Tá O pinguim... O pinguim tá querendo... Dreadwing? A gente derrote Dreadwing Ah, é o boss É o boss Pode aceitar Pode aceitar Pode aceitar, mas é a última... Ele vai ficar no teu log, na verdade, né? Pode aceitar várias quests Sim, sim Mas esse Cadê é o primeiro boss que a gente vai enfrentar na Elna Ele é meio difícil Não, ele é o segundo, pô Olá Era o cristal, lembra? Esse cara, ele quer que a gente ache o urso perdido dele What? Olha eu aqui Pega um novo Terebeer pra mim Pega um novo Terebeer pra mim Como é que eu consigo um Terebeer pra ele? Mano Não, eu só posso cagar E aí mano, de boa? Tô aceitando as três tudo Pode? Você entregou o Copper Bar pro cara ali? Aham, e tô fazendo a quest seguinte Já tá fazendo? É Eu falei que eu ia fazer um negocinho louco aqui Mas que que... Que que ele pediu pra você fazer? Testar uma corrida de obstáculos doida Eu tô vendo você correr aqui embaixo Hum... Travou aqui, não sei Não abre? Então, faça um... Faça um bookmark aqui, ó Se você chegar nesse transportador aqui, ó Qual? Pode marcar esse... Esse lugar aqui Pra cima? É... No caso você... Por exemplo, eu posso vir aqui direto pra tua... Pra tua nave Ou pra você, entendeu? Tipo, olha só Não, não, eu não sei onde você tá Eu acabei de chegar É no final do outpost pra digitar Eita pera Eu concluí Ah tá, achei Meu Deus, eu não concluí Qual eu perdi o réu? Pessoal, eu não concluí Pessoal, eu não concluí Pessoal, eu não concluí LARG BAR Ok, tem alguma coisa aqui pra gente enfrentar? É o... Onde vocês estão, gente? É o... Quest da... Corrida de obstáculo aqui Ah, vamo... Aí, caralho, me pegou Eu ainda quero perguntar Onde vocês estão? Ah, consegui Então, a gente tá numa quest Que foi dado pro Void De... De... Voltar pro outpost Não, agora eu tenho... Conseguiu cumprir ela? Conseguiu cumprir ela, Void? É direito Tá Tô voltando pro Void O que eu faço pra voltar agora? Tô no meio do nada Tem que voltar pra nave, correto? Void, eu tô aqui num... Eita Eu já voltei pra outpost aqui A parte tá fechada Consegue abrir por aí? Pela manivela? Não Hum... Mas você pode sair pelo outro lado Vou ver o que tem pra cá Agora ele tá pedindo 10 silver bars Eita... É demais também, né? Daqui um pouco ele vai pedir ouro É... Não dá pra se confiar nessas pessoas Pedir sua alma Agora ele quer que eu teste o pulo Mano, eu vou ficar o cara dessa tecnologia aqui Então... A gente vai... Fazer alguma coisa assim Tipo... Vai comprar e tal Vai numa missão Pega aqui, ó... Alguém... Eu vou jogar aqui a... As copper bars E aí... Eu acho que ele vai te dar a quest do negócio Sim... Ae... Ok... Ah, é verdade, né? Só precisa ter... Aí depois você tem que voltar com o silver bar pelo jeito Depois eu acho que ele vai pedir gold, não sei Tá, eu aceitei o Obstacle Curse dele Mas onde eu começo o Obstacle Curse? Peraí, eu tô indo logo pro metal Tá, mas você precisa dar... Eu acabei de começar a... Obstacle Curse Ah... Você precisa dar os copper bars pra eles ou precisa trazer pra eles? Dá Ah, aí é difícil, né? Pedir demais Ah... Double A ou D Tá... Nós temos o pinguim Temos o copper bars Mas eu não fiz o do copper bars, então não liberou pra mim ainda Ah... Bagulho chato É... Tem copper bars sobrando aí, alguma coisa? Não Foi Esses eram os últimos que vocês usaram, né? Foi É... Tem que pegar mais, no caso Peraí, deixa eu terminar esse... Corse aqui aí É... Vai minerar mais Eu vou usar o Tudio Transport pra ir aí Ah... Merda Eu acho que você vai ficar preso aqui Eu Se não, se vier aqui Você tá do pulo Não, eu quero testar outra coisa aqui no Tudio Transport Onde é que eu ia esse The Arc? Aí, deu certo Outpost The Arc Hum... Ah, tem que salvar Outpost, não tem? Indiquei, cara É, você vai no Tudio Transport e salva Salvei Pronto Caramba, velho Esse trem demora demais Não, não encosta nisso, não Tá, peraí Eu acho que você tem que clicar aqui Não, você tem que tá com a... É, você tá com 10 É... Pediu 10 gold bars Eu tinha Você tinha? Eu acho que eu peguei todos os dias Todo mundo que morreu aqui Eu tinha um monte de coisa Eita, prelo Tá, Distortion Sphere Vamos ver o que é isso Ready Agora é o vaso? É, acabou Tipo... Ué Mas eu não vou completar essa missão Porque eu não tinha ela Ué, mas como que eu chego aí onde você tá? É... Eu acho que eu cheguei nesse turno Nossa, a Distortion Sphere Acho que é mais inútil É que você vira a bolinha que nem uma flor É, eu acho que você tem que... Tinha que ir mais rápido, eu acho Deixa eu ver, eu tô indo aí Não, mas tipo... Você tava fazendo essa quest? Você tem que apertar um... Não, porque... Esse que eu estranho Eu não ganhei a quest Entendeu? Por causa que eu não fiz a missão do Copper Bar Primeiro Ah... Eu acho que... Ah, beleza Tem que apertar o... Tem que apertar um... É porque o Arcanx tava fazendo junto aqui Ele passou, apertou o trem e fechou a porta Vou te falar uma coisa Drololololololololo É bem isso Aí... Tá. Conseguiu fazer ela? Vou ficar seguindo a admissão de vocês. Deixa eu ver, tem duas gold bars aqui. Peguei tudo. Alguém tem silver? Não tem não. Agora a gente voltar pra algum mundo e explorar, né? Sim, aquela ideia do mundo deserto é uma boa até. É, mas a gente consegue mexer na nave do... Coisa, será agora? Sei. Porque a gente não restaurou ela ainda. A gente veio aqui, mas a gente não comprou a parada do... Então, aqui tinha um cara que a gente falava, ele mandava a gente pra uma base de mineração, alguma coisa assim. E aí a gente tinha que voltar com um boss. A direita, vai ser uma direita, tem um... Teleporter? Tem um teleporter. Com... Deixa eu ver aqui. É porque assim, a gente precisa daquele... Você lembra como era o nome do item? Era um cristal roxo. Era na primeira quest que a gente fazia. Tinha aqui na base de mineração. O boss era um cristal gigante e a gente matava ele e ganhava uns 20. Isso é condenado. Tem um teleporter. Tem um teleporter aqui. É, esse aqui é o The Ark, o nome dele. Teleporter, entendeu? Aqui é o The Ark. Ah tá, é tipo o outro extremo só. É, é o outro extremo. Ah, que pena que não tem mais aquele dash. Que tem. Então, a gente achou até uma coisa que eu botei no baú lá, que é um tech card. Aquele tech card a gente consegue liberar essas tecnologias. Tipo, dash, essas coisas. Beleza, vamos... Tá, se eu for bem no ship, eu vou até a nave minha. E eu preciso até a nave do metal. Não, porque se eu der bem no ship, eu vou pra minha nave, eu acho. Tá, e de lado é pra minha. Será que a primeira quest agora é o... Precisa de uma armadura completa de não sei o que pra fazer isso. Não, ele tá falando aqui, ó. Você está pronto pra que eu te mande para o Dreadwing? Você vai precisar... Você vai querer ter equipamento bom para isso. Aí é o final. É, pode dar o ok. Eu tô teleportando pro Void. Ah, então eu também vou. Ok. Uai, que que é esse cara aqui? Ah, teleportou. O que? O que? Esse pinguim do Madagascar aqui. Tô louco, mano. Os cara é ninja. Forte. São. Você vai ver o boss. Peraí, galera. Ah, tá dormindo aí. Não, você tá com pouca... Você tá com muita vida. Então, tem um boss aqui que é bem difícil. Mata o coelho. Coitado. Aqueles espinhos ali, eu tenho a impressão... De que eles fazem algo ruim. Esse aqui mais perto de mim é o Void ou o Void? Ah, o Void. O Arcanthus é o... Eu também. Na real, deixa eu pegar... Isso aqui é gelo, será? Não dá... É, não dá. Cuidado aí que eu vi... Essa parada, ela... É, isso que eu ia dizer. Minha arma aqui é muito lenta. Não, e essa aqui então? Ó, tem outro tank ali. Eita! Eita, nois! Eu tô com o shield, se vocês ficarem atrás de mim... Ele vai bater no shield primeiro. Cuidado que o... O... O tanque ali, ele tem um ataque... Lá com o bar! O red wing tá lá na frente. Eita, fuck! Eita, fuck! Daqui a pouco ele aparece. Ó, quebrou seu bloco. Quebrou um tanque. Nossa, o nosso dano tá muito baixo, cara. Não sei se vai dar pra matar ele, não. Talvez precise de tungsten. É. Eita, preula! É isso que eu falei, fica atrás de mim, por causa que eu tenho um shield. Ah lá, o red wing. Oh! Ok! Ele deu um hit aqui em mim. Eita, preula! Nossa! Não dá, não dá. Então, enquanto eu ficar vivo, vocês podem se transportar pra mim, galera. Preciso morrer. Mas você tá onde? Tô aqui lutando. Mas eu tô com vida cheia ainda. Tava... Você tá à esquerda? Perto de onde a gente nasceu? Ah. Então, eu acho que a gente devia ter comprado pelo menos uns band-aids. Tô com... Três. Quatro. Não, mas não é band-aid. É aquele salve, né? É. Perito. Não. Ah, ainda tem uns... Ah! Nossa! Ela desce! Eita! Tem uns pinguinzinho aqui que... Tá preula! Morri! Desde ela, rapid bar! Hum, fuck! Ok, eu acho que eu morri. Eu acho que não, eu morri. Mas eu... Eu consigo dar bem pro Void. Void, tá vivo? Morri. Metal, tá vivo? Não. 30% dos pixels perdidos. Ah, a gente dropou coisa? Não. É, eu acho que lá é especial. A gente não deve dropar. É, lá é especial. Que bom, né? Ainda bem. Ou seja, a gente precisa de tungstain pelo menos. É. É. Ah Void, você entregou a barra de ouro pro carinha lá? Entreguei. Ah, falta uma barra de ouro. Mas eu preciso de barra de prata também. Vamos... Não é isso, tio? Então, mas a questão é... A gente precisa fazer essa quest pra... Eu não consigo acessar o teu terminal aqui. Eu não sei se é essa quest que vai consertar a nave ou não. Então, é isso que eu queria saber, Tiro. Não, tá lá. Não, não é. Find a source of the mysterious message. Ah... Pera aí, Dreadwing. Não, mas é o Get Starter. Não, tá. É, não. Tudo bem. Lá em cima, no quest, log... Tá lá, Get... Não. Não. Ah, tá. Entendi. Jumpstarting Development. Não. O Dreadwing... O Dreadwing tá verde. E assim, o Lost Edge também. Eu acho que ela... São sidequests. A main quest é a Getting Started. É a que a gente tem que fazer. É. Isso aí. Que é side quest. Tá escrito main quest. Então. Então, a gente tem que encontrar a fonte da mensagem misteriosa. A gente tem que explorar aquele planeta lá. É. Isso aí. Explorado. É porque é bem diferente agora. Antigamente não era assim, né? Explorado aleatoriamente. Olha, achei um frango. Eu vou pra lá, então. Na verdade, a gente tem que terminar o episódio. É. Ah. Vocês estão onde? Chateado. É, eu tô aqui no mundo, mas pode terminar o mundo. Eu tô num lugar meio estranho aqui, que ele me teleporta pra onde eu tava antes. Então, tu tem que voltar tudo pra direita. É porque eu acho que eu não posso jogar mais hoje. Eu vou ter que parar agora. Beleza. Tá. Não sei se... Eu não... Eu teleportei pro Void, mas na verdade eu não tô perto do Void. Pera aí. Eu tô indo aí. Ué, por que que... Eita. Por que eu não tô perto do Void? Eu tô indo ao Void. Tá. Void me salva. Tá, vou pra nada. Tô perto do Void. Tô cheio das cenouras aqui. Cogumelo. Cê achou o nosso... É... Nossa fazendinha lá de novo? Tô tentando voltar pra lá, mas tô achando cogumelos, cara. Olha isso. Uou, que da hora esses cogumelos. Ah, tem um baú de cogumelos. Então, dá pra fazer umas comidas legais com isso aqui, eu acho. Cês tão debaixo da terra? Ah, por isso... Não, tá aqui. Não. Isso aqui é tudo comida, cara. Nossa, aprendi a craftar um monte de cogumelo. Tá meio lagadão aqui, hein. Tá, é. Engraçado que não é. É, talvez seja um ping de alguém, sei lá. Ping aqui tá verde. É, no Discord. Isso é batata? Eu tenho que eu tô pegando esses cogumelos tudo. E o... Pra quê? Não se sabe. Não dá pra comer. Falei que eu fui teleportar pra um lugar bizarro. Dá pra comer ele cru? Não, dá pra fazer pão de cogumelo. Hum... Quer dizer, não sei se dá pra comer cru, mas dá pra fazer pão, então. Eita! Amor! Eita! Tá, esses poros aí dá... Tá dando. Não, é bom que eu gastei todo meu salvo lá. Eita! Não, é uma casinha. Eu acho que eu tô no meu planeta, não no seu. Minha nave tá em outro planeta. É. Entendi. Tá, mas esse planeta aqui não é aquele que a gente tava lá. Não, por isso que tá estranho. Quando eu teleportei de volta, eu tenho que ir pra nave do Metal. É, eu desci. É. Ixi, olha os mercenários dois lá. Mete bala. Vou carregar. Vou carregar. Tem um baúzinho ali, hein. Tem um baúzinho ali. Eu acho que aqui vai ser grande. Eita, vó! Achei... Molotov. Esse Molotov é bom pra... Pra boss. Uau, eu achei um teleportador Pessoal, tipo Olha lá, mais cenouras Legal que a gente tá chovendo bastante, né Talvez seja um bom planeta pra plantar Ah, uma cama Oi, caralho Já fui dormir Obaca a fogueira, velho Vamos terminar aqui, alguma coisa? Pode ser Bom, eu tô falando aqui Bom, pessoal, valeu por assistir aí Obrigado, a série vai continuar como sempre Deixa aquele like e também nos comentários Se você tá curtindo a série ou se tem alguma dica Ou sei lá, se você não sabe, precisa de alguma ajuda Com o seu Starbound Até o próximo vídeo, falou Lockbar!